Boa noite a todos os amantes do automobilismo virtual, aqui quem fala é o Zaca no canal Dicas F1 e hoje a gente está abrindo aqui mais uma transmissão ao vivo lá no canal da RPM vamos falar aí do grid pro da plataforma PS4 e PS5 da temporada número 16 GP de Imola já estamos preparando, os pilotos estão se aquecendo para dar pronto lá e a gente faz esse convite aqui no YouTube, estamos sempre fazendo live aqui suspenso do canal mas a RPM Sports está dando suporte para a gente lá deixe seu like, deixe seu superchat, deixe seu apoio lá, o trabalho sensacional que o Matheus Samuel faz também bom, vocês podem conferir o canal da RPM, tem muitos conteúdos legais dentro da nossa transmissão do Dicas F1 muitos conteúdos legais aí de outros jogos, está rolando transmissão lá de estocar entrevista final parabéns ao Luan lá pela ótima performance e muitos conteúdos legais que você vai acompanhar aqui de simuladores e também agora aí com o clube no Fórmula 1, até mod do Assetto Corsa, Fórmula 1 2022 vocês vão poder conferir lá, que é bem engajado esse canal do Matheus Samuel siga a gente lá e vamos para o grid pro, começa daqui a pouco galera deixa o like, vem lá gente, deixa o seu salve no chat vamos acompanhar mais uma transmissão pela RPM Sports e Dicas F1 Clube do Piloto e vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá vamos lá